Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma investigação sobrenatural. Hoje a gente vai fazer o A Procura de Almas, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Mostra pro pessoal ver a estrada que a gente está. Olha isso, gente. Tá na luz alta já, hein? Tá, é. Essa estrada aqui é tensa, hein? Pessoal, a gente vai fazer igual sempre, com o Spirit Box ligado. A gente vai andar pela estrada, chamando por algum espírito, alguma entidade ou algo sobrenatural. Que esteja vagando na estrada, se tiver, né Thaís? Isso mesmo. Ontem mesmo a gente até estava fazendo a Procura de Almas numa estrada e não conseguindo nenhum resultado, né Thaís? E hoje a gente decidiu vir nessa estrada aqui. A gente viu que ela é bem antiga já, né Thaís? E vamos fazer a Procura de Almas. A gente vai chamar bastante pra ver se a gente consegue alguma comunicação. Se tiver algum espírito, alguma coisa sobrenatural na estrada, né Thaís? Isso mesmo, vamos ver se tem alguma alma vagando aqui. É isso aí. Pessoal, peço pra você se inscrever no canal. Tem vídeo todos os dias às 6h20. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal secundário também. O link tá aí na descrição. Tá saindo vídeo toda semana, só vídeo top. E aí, partiu Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais uma história de terror. Vamos lá Thaís? Vamos lá. Se tiver algum espírito, alguma entidade, algo sobrenatural aqui nessa estrada, esteja me ouvindo. Eu peço que se comunique comigo através do meu aparelho. Meu nome é Thiago, dela é Thaís. Tem alguma coisa aqui sobrenatural? Só você falar que a gente vai estar ouvindo. Se tiver alguma alma vagando aqui, algum espírito que estiver nos ouvindo, eu peço que se comunique comigo através do nosso aparelho. Pode se aproximar aqui da gente. Olha, tem um carregador aqui, né? Tem? Tem. Tem algum espírito? Se tiver alguma alma, algum espírito, alguma entidade e pudesse comunicar aqui com a gente. Se tiver algo sobrenatural, se tiver me ouvindo, eu peço que se comunique comigo através do meu aparelho. Pode até não ter nada nessa estrada aqui, vai querer dar repito. Dá uma empadada estranha, né? Tem algum espírito aqui nessa estrada? Alguém? Olha, meu Deus. Caramba, meu Deus. Parece que nem é mais estrada isso aqui, cara. Tá. Depois vai levantar. Ah, não, ele lascou ainda, mas na subida, sim. Olha, Thiago, tem precipício, cara. Tem algum espírito, alguma entidade, algo sobrenatural aqui nessa estrada? Se tiver alguma coisa aqui, se aproxime da gente. Nos dê alguma resposta, fale com a gente. Cara, mais uma estrada que nada, hein, Thaís? Então, Thiago. Caramba. Se tiver algum espírito, alguma entidade, algo sobrenatural, eu peço que se comunique comigo. Tem alguém me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Tem algum espírito? Cara do céu. Cara do céu, olha aqui, fez uma ponte. É uma ponte, ó. Sim. Você poderia falar o seu nome pra mim? Meu nome é Mário. Eu também entendi isso. Fecha essa janela sua, cara. Porque daí eu não consigo... É que... Eu morri. Eu morri. O que... O que aconteceu com você que você morreu? Você morreu aqui, Mário? Aham. Como que você morreu? Aham. Oi, já filma ali. Te amo, ele não ficou empurrado. Eu posso pedir pra você me levar? Pode levar aonde? Levar aonde? Com você? Com você? O que que falou, amor? Eu quero encontrar. Encontrar o quê? Meu corpo? Seu corpo. Você quer encontrar seu corpo? Isso aí. Estou aqui dentro com você? Ah, Thiago. Aham. Você está aqui dentro do carro? Aonde? Estou sentado. Você está vendo alguma coisa? Estou sentado aonde? Eu não, só está seu colete aí. Ai, meu Deus. Você está... Olha para... Olha para trás. Ô, Mário, eu peço que você... Se você estiver dentro do carro, que você saia. A gente não pode te levar, não. Eu posso... Eu posso fazer uma oração para você. Oração, não. Eu posso descer para dar uma olhada na ponte? Eu quero que você... Vai lá me levar. Isso. É isso. Ô, Thiago, eu tinha entendido que ele foi empurrado. Será que ele foi empurrado aqui na ponte? Você foi empurrado aqui na ponte? Foi isso. Será que eu posso descer para dar uma olhada? Nossa, não está meu corpo. Ele está falando do corpo. Entendi, atrás. Falou atrás. Você sentiu a camaneta? Aham. Amor, eu posso descer um pouquinho? Para dar uma olhada? Desce, olha. Cuidado, hein. Vai cair aí. Meu Deus, é muito alto, amor. Amor, é muito alto. Quem te empurrou? Olha isso. Amor, não chega perto. Não, só tem. Quem te empurrou? Thiago, ele foi empurrado daqui? Colega meu. Colega dele? Por que que eu fiz isso? Você morreu na hora, Mário? Não, não. Entra dentro. Olha isso. Ai, Thiago. Cara, eu não sei porquê, mas eu estou com a sensação estranha. Estou aqui dentro, ele falou. Estou aqui dentro. E agora? Ai, está me dando arrepio. Está me dando arrepio. Viu? É para ver se a câmera pega alguma coisa que eu não estou vendo, não. Ô, Mário. Você aceita que a gente faça uma oração para você? Oração é melhor parar? E você não sabe onde está, você sabe onde está o seu corpo? Cara, que sensação estranha, amor. Está me dando calafrio, velho. E mim também, cara. Ai, que coisa ruim. Você pode aparecer para nós? Thiago, eu senti a câmera mexendo. Eu também senti, mano. Estou aqui fora. Você está relando na caminhoneta, Mário? Empurrando alguma coisa? Você viu? Aham. Assustou. Foi você que empurrou, Mário? Chacoalhou, amor. Eu senti, cara. Ai, meu Deus. Vai na minha porta. Mário, você está assustando a gente? Por quê? Desliga a luz. Eu não vou apagar tudo, não. Você não vai me obedecer? Por que você está falando assim? Não sei. Eu quero te fazer uma pergunta. Você aceita a gente fazer uma oração para você? Sim ou não? Não. Tenho que achar o corpo, falou. Falou. E a gente pode te ajudar de alguma maneira? Você sabe me dizer quando que isso aconteceu? Que você morreu? Assustou? Escuta. Você sabe me dizer quando foi que isso aconteceu? Em que ano? Ai, meu Deus. Perdeu o contato, amor. Tiago, está muito estranho isso daqui, cara. Está muito estranho. Estou com medo. Eu escutei um barulho aqui embaixo. Escutou? Escutei. O que foi isso, Tiago? Não sei, cara. Vou sair daqui. Meu Deus do céu, amor. Cara, se não tiver gente ali, cara, não digo nada para você. Olha aqui. Não, eu também fiquei... Você viu que chacoalhou a camioneta? Cara, chacoalhou? Olha aqui, Tiago. Você conseguiu pegar isso aqui? Estou. Aham. Galera, eu estou arrepiado o corpo inteiro, cara. Inteiro. Cara, eu fiquei com medo de descer do carro. Eu fiquei com medo de descer do carro, cara. Cara, eu dei uma olhada... Meu Deus do céu, Tiago. Eu acho que tinha gente ali. Eu também acho, cara. Mas a gente desceu, não viu nada. Mas eu acho que se aproximou. Depois o trás entrou. Eu escuto... Você escutou o barulho ali? Como se tivesse subiando? Olha para trás. Isso não tem lanterna, não tem nada. Mas o carro... Não tem, né? Aqui dá para dar uma olhada, Thaís. Olha para trás. Não tem nada, mano. Não, né? Não tem nada. Vamos embora. Vamos. Caraca, velho. Galera, pelo que eu entendi, um amigo dele empurrou ele ali na ponte e ele acabou falecendo. E ele está procurando o corpo dele. Aham. Foi para eu entender também. Eu perguntei se ele queria alguma ajuda, assim, de oração, né? Aham. Ele disse que não. E ele falou que estava dentro do carro, cara. Falou, Thiago. Cara, e na hora que ele falou, me deu um arrepio, cara. Me deu um arrepio. Começou a me dar um calafrio, um negócio estranho, velho. E ele entrou dentro do carro, tá? Ele entrou, ele estava dentro do carro. Mas aí ele saiu, depois ele falou. Saiu. Será que a câmera pegou alguma coisa? Eu não sei, Thiago. Cara, estou todo arrepiado. Eu também, cara. Você está louco. Galera, o avô está encerrando por aqui. Será que eu vou ter que voltar? Então, cara. E agora? Eu não sei. Bom, galera, eu vou estar encerrando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. E agora, amor? Você falou que tem que voltar, cara? Não sei, cara. Não, 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 não. Eu comentei voltar ali. E se tiver gente ali fazer uma emboscada? Espera aí que eu vou olhar no Google Maps e onde vai sair essa estrada. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto